Olá, meus amores! Eu me chamo Evani e eu sou Master Coach Hitbox. Eu vou te ensinar um treino de 3 minutinhos para acelerar o metabolismo. A música Pai é quem cria do dia. Agora eu vou te ensinar quais serão os movimentos que teremos nesse treino. Nós vamos começar com o polichinelo. Ele vai ser assim, vai fazer assim. Um, dois, segura. Um, dois e segura, tá? Segura para você fazer a outra repetição. E quando eu falo de pulos, de cordinha, de polissapato, corridinhas, sempre lembre de pular, de saltar com a ponta dos pés, tá? E nunca você coloca primeiro o calcanhar sobre o chão. É com a ponta dos pés. Quando você coloca essa batida no calcanhar, no chão, para depois vir a ponta dos pés, o que acontece? Tem o perigo de você sobrecarregar as articulações do joelho e você lesionar. Ou machucar e sentir aquele desconforto. E aí você desanimar para fazer o treino, né? Então, eu não quero que isso aconteça. Então, muita atenção e cuidado com as orientações. Sempre que for fazer aqui, ó, polichinelo, lembrar de saltar com a ponta dos pés. Quando for fazer o polissapato também, tá? Sempre saltando com a ponta dos pés. Então, teremos aqui, né? O polichinelo. Um, dois, segura. Um, dois, segura. Depois, o polissapato. Do mesmo jeito. Vai fazer aqui, ó. Um, dois, segura. E um, dois, segura. O terceiro movimento. Vai fazer aqui, ó. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Um e chuta na frente. Sobe o joelho, chuta na frente. Tá? Duas vezes. Uma para cada lado. Abre e fecha. Quatro vezes. Agora, você já conhece quais são os movimentos que temos nesse treino. Bora lá fazer? Vamos começar com o polichinelo, tá? Fazendo um, dois e segurando. Três, dois, um. Sobe. Um, dois, segura. Um, dois, segura. Um, dois, segura. Lembra de saltar com a ponta dos pés. Isso. Continua. Mais dois. Isso. Último. Isso. Agora aqui na frente. Um, dois, segura. Vai no colo e sapato, ó. Um, dois, segura. Deixa o bracinho esticadinho na frente. Isso. Segura. Agora abre e fecha. Quatro vezes. Um, dois, três e quatro. Joelho, chutou. Joelho, chutou. Joelho, chutou. Abre, 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 abre joelho. Joelho, chutou. Joelho, chutou. Uh! Agora sim. Você já aprendeu o treino. Coloque a música aí na sua casa e faça o seu treino completo. Abre, 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 E aí